Para conseguir entregar esse tipo de degradê para o teu cliente sem usar nenhum tipo de pigmentação, além de toda a técnica de fazer o degradê, de conseguir tirar as marcações, tem um detalhezinho no final que é super importante, que é a finalização. Olha só, quando tu for entregar o degradê, tu precisa passar algumas pomadinhas aqui no lado para alinhar bem o fio e conseguir apresentar esse tipo de trabalho. Vou dar dica de duas pomadas. Primeiro, uma pomada que hidrate o cabelo. Por quê? Porque daí tu vai deixar o cabelo com aspecto melhor. Segundo, uma pomada de alta fixação, porque daí tu vai se pentear. Como esse cabelo é muito curtinho, se não tiver uma boa fixação, tu não vai conseguir deixar ele absolutamente alinhado. Então, sempre que tu fizer o teu degradê, no final, passa uma pomadinha, dá uma caprichada mesmo e vai alinhando certinho com o pente aqui, que aí o teu resultado, a tua foto, o teu trabalho para o teu cliente vai para um outro patamar. Beleza? É isso aí. Beleza? Obrigado.